Ontem fui assistir Barbie no cinema e eu fui morrendo de medo porque eu tinha visto que várias questões tinham começado o movimento de boicotar esse filme e aí eu fiquei meio assim, com um pouquinho de receio, mas fui assistir afinal, a minha entrada eu já tinha comprado, eu ia ter que assistir de qualquer forma e eu simplesmente amei o filme. Os humanos só tem um final. Peguei Barbie! Ideias vivem para sempre. Oi, tudo bem? Eu sou a Isa, aqui no canal eu falo muito sobre romance em filme, séries, livros, falo muito sobre conteúdo nostálgico, inclusive eu estou fazendo uma saga aqui no canal, reassistindo os filmes da Barbie e falando sobre eles e recentemente eu fui no cinema assistir o live action da Barbie. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas eu amei o resultado e confesso para vocês que fico me perguntando o que os cristãos, outros cristãos viram de tão errado nesse filme. Então, eu tomei em dúvida, mas eu vim aqui trazer a minha opinião sem spoilers. Então não se preocupa que se você não assistiu o filme, pode assistir esse vídeo tranquilamente porque eu não vou dar spoiler a respeito do filme. Eu estava com um receio muito grande em relação a esse filme porque a diretora dele, ela é abertamente feminista e eu sinto que hoje em dia as produções que trazem o feminismo como pauta eles falham em algo que é meio que colocar a mulher na supremacia e rebaixar os homens. E pra mim esse não é o ponto. E como cristã, muitos dos ideais do feminismo eu não concordo. Então, pra mim, eu fiquei meio assim da premissa ser o feminismo. Eu já tinha até falado aqui no canal, se vocês queriam que eu reagisse ao trailer e vocês falaram que sim, só que eu não reagi. Porque geralmente quando eu reajo a um trailer, quando eu acompanho todo o processo do filme eu me decepciono muito, como foi com Desencantada. Eu acompanhei todo o processo e me decepcionei muito, muito com o filme. Então, assim, eu não queria que isso acontecesse com Barbie eu preferia ir pro cinema sem saber nada do que ia acontecer e realmente ser surpreendida e fui muito surpreendida positivamente com aquele filme. E eu sinto que a forma que o filme aborda o feminismo é a forma certa, não é sobre supremacia feminina é sobre igualdade. E como cristã, a gente, pelo menos eu acredito, né? Que as pessoas entendem que o homem tem que ser, sim, o cabeça do lar ele tem que ser aquele que toma ali as atitudes ele tem que ser a cabeça pensante, ele tem que ser o protetor e a mulher é a auxiliadora só que a mulher, pra se submeter ao homem, né? O homem tem que amar ela como Cristo amou a igreja e Cristo nos ama com um amor incondicional. Ele morreu na cruz, mesmo que a gente não merecesse mesmo que a gente ainda nem amasse ele ele fez isso por cada um de nós. Então, um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja ele tá disposto a morrer pela mulher dele e um homem desse, um homem que realmente ama a sua mulher ele não trai um homem desse, ele não vai oprimir a esposa ele não vai fazer ela se sentir mal ele vai fazer ela se sentir amada então, se submeter a um homem desse é muito bom porque ele sabe o dever dele ele cumpre o dever dele e eu acho que quando a gente traz a pauta do feminismo e é o feminismo que, um movimento que eu acredito que é um movimento que traz mais voz para as mulheres e não um movimento do liberalismo eu não sou feminista, não me considero feminista justamente porque eu vejo muitas coisas liberalistas no feminismo hoje em dia que eu não concordo mas a questão de você beleza, eu sou cristã, eu quero poder me casar eu quero poder constituir família mas se eu tenho uma amiga que não quer eu quero que ela tenha liberdade de poder andar livremente na rua sem ter medo de coisas que podem acontecer com ela que eu não preciso citar aqui porque se você é mulher, você sabe o que pode acontecer se você andar sozinha na rua então, eu quero que ela tenha essa liberdade eu quero que, beleza eu tenho um homem que eu me case ali que ele possa exercer o papel dele de provedor mas eu também quero poder ter meu dinheiro eu também quero poder trabalhar entendeu? eu sempre fui ensinada eu fui criada, cercada de mulheres que me ensinaram muito a minha avó, principalmente que o melhor marido que a gente tem é um bom emprego porque ela teve que se virar muito sozinha na vida e ela não pôde confiar assim, nos homens que ela se relacionou pra isso então, ela lutou pelo dinheiro dela beleza, eu quero poder casar eu quero poder me submeter ao meu esposo mas eu também quero fazer meu homem, entendeu? eu não quero que tudo que eu faça seja atrelado a um homem eu quero poder ter minha voz eu quero poder falar sobre o que eu quero falar eu quero poder expressar minhas opiniões e eu não quero ser oprimida então, pra mim, o feminismo ele vem muito disso de expressar, né? das mulheres poderem se expressar de dar voz às mulheres e não de supremacia feminina que muitas vezes é o que é pregado pelo feminismo então, eu sinto que esse filme ele vem falando muito sobre isso o feminismo não é supremacia o feminismo é igualdade é a possibilidade das pessoas poderem ser vistas como igual ai, mas biblicamente homem e mulher não são iguais beleza, não são iguais mas quando a gente fala sobre serem vistos como iguais é que eles possam ser respeitados igualmente que eles possam ter credibilidade igualmente porque se você vê numa corporação um homem apresenta uma ideia e uma mulher apresenta uma ideia o crédito vai pros homens entendeu? tipo, a boa ideia sempre é do homem e eu tenho visto muito esse contexto de machismo e eu não esperava que o filme fosse falar de uma forma tão assim, sabe? eu não esperava que o filme fosse me impactar tanto é um filme que realmente ele não é pra criança ele é pra mulheres adultas que brincaram muito de Barbie que é o meu caso e ele é muito forte e recentemente eu tenho tido muito contato em relação à questão do machismo e esses debates de questão de gênero e eu li um livro recentemente eu não terminei ele ainda mas ele é muito bom que é uma questão de química inclusive ele tá bem aqui e esse livro ele vai falar muito sobre o machismo que essa mulher passa na corporação que ela trabalha enquanto química né? ela é química ela faz alguns projetos só que os projetos não levam o nome dela levam o nome de um homem porque ia ter mais credibilidade o livro se passa em 1900 e pouco só que até hoje isso ainda acontece nas corporações mulheres que não podem se expressar não podem ter voz precisam ter tudo atralado a um homem e isso é muito complicado isso é muito revoltante e o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia o trabalho com social media e eu já vi muitas situações em entrevistas de emprego que eu fui enfim, propostas que eu fiz pra empresas se eu fosse um homem eu sei que teriam me contratado mas... e tu poder realmente sentir isso tu saber disso é muito chato é muito complicado é por isso que hoje atualmente eu prefiro trabalhar com mulheres porque eu sei que a gente se entende a gente se respeita sabe? e experiências que eu tive assim trabalhando e prestando serviço para empresas né? acomodadas por homens ali não tive uma boa experiência então assim é... sabe? isso eu quero que a gente possa viver num mundo em que eu não tenha medo de sair na rua que eu possa saber que eu posso dar uma ideia e ter a convicção de que os créditos vão vir pra mim e não pra um homem que vai roubar essa ideia de mim e levar os créditos por isso então assim o filme ele traz muito opa chutei aqui a luz o filme ele traz muito essa questão sabe? meu Deus tá escutando? vai ficar com barulho mesmo galera porque eu preciso gravar esse vídeo mas enfim é... o filme traz muito essa questão sabe? e a forma como o filme se encerra me deixou muito feliz porque eu sinto que filmes que tem um pouco da questão da pauta do feminismo eu sempre sinto que na... no encerramento eles sempre trazem um pouco os filmes que eu assisti, tá? trazem um pouco pra supremacia feminina e eu acho que esse não é o ponto por mim os homens podem continuar aí nos papéis que eles exercem na sociedade eu só quero que as mulheres possam também ter voz que as mulheres também possam ser terem cargos importantes entendeu? não precisa tirar todos os homens do poder mas vamos colocar mulheres também no poder entende? mulheres que nos representem que nos deem voz então assim eu acho isso muito, muito importante é... eu não me considero feminista porque tem muitas é... ideologias assim liberalistas que eu não concordo que eu não defendo então eu não me considero feminista mas eu sou a favor desse movimento de dar voz para as mulheres de respeitar as mulheres porque um homem que vive conforme aquilo que Deus pregou sobre o que tem que ser o homem e a mulher que se casam, né? que é um homem que ama a esposa como Cristo ou uma igreja ele vai respeitar ele não vai te... te oprimir ele não vai te trair ele não vai te bater entende? então assim eu sinto que quanto mais a gente fortalece o machismo mais essas situações acontecem e mulheres se calam por achar que tem que ser submissas e tem que aceitar essas coisas e esse não é o caso a quantidade de pessoas de mulheres que são assassinadas por serem mulheres é... é absurda então assim esse filme ele trouxe algo assim ele bateu em mim com uma força que eu não imaginava ele me tocou assim em aspectos que nossa mexeram muito comigo e eu de verdade eu não sei o que que outros cristãos viram nesse filme que não gostaram eu deixo os comentários aqui abertos você se você é cristão você não gostou desse filme me diga aqui os seus motivos você não vai ser julgado eu até peço gente comentem o que quiserem comentem a opinião de vocês mas sempre com respeito as outras pessoas sempre respeitando as outras opiniões eu trago aqui a minha opinião e dou abertura pra que aconteça um debate aqui nos comentários mas sem ofender um ao outro podendo estar aqui na maior paz então assim eu não vou entrar em mérito de detalhes do filme eu não vou dar spoilers esse vídeo vai ser sem spoilers daqui a pouco mais hoje ainda eu já vou gravar um vídeo com spoilers é só porque eu quero organizar tudo bonitinho esse vídeo até vai ser bem curto porque é só uma experiência sem spoilers mas logo logo vem com spoilers e eu vou fazer assim um construir um negócio bem legal pra gente debater porque como cristã eu sempre tento filtrar os filmes e tentar aprender algo deles sabe eu acredito muito que a arte ela tem esse poder de passar uma mensagem de fazer refletir sobre algumas coisas os livros os filmes as músicas elas podem te ensinar muito de realidades que você não vive que você não faz parte e aí você passa a ter empatia por essas pessoas você passa a entender a realidade de outras pessoas e poder ajudar a mudar essas realidades e também destruir preconceitos que você tem e te mostrar realidades que você não sabe como é que você pode ajudar a mudar então eu gosto muito de filmes que trazem essas coisas sabe só que eu realmente não esperava que fosse me atingir de uma forma que esse filme me atingiu porque o machismo ele tem sido algo que eu tenho consumido muito assim críticas ao machismo nas últimas coisas que eu venho assistindo e lendo como foi o caso de uma questão de química então eu me surpreendi bastante foi uma experiência maravilhosa inúmeras e inúmeras vezes eu fiquei com os olhos cheios de lágrima e eu não deixava cair porque senão ia borrar a maquiagem e foi uma experiência incrível em breve eu volto aqui com vocês pra falar do filme com spoilers e trazer uma mensagem cristão porque vocês sabem que aqui no canal eu sempre trago os filmes e tento falar algo bíblico que a gente consegue tirar daquilo ali porque eu vivo dessa forma e eu acredito que a gente pode sim tirar coisas dali a gente só precisa filtrar o que eu vi foram que muitos cristãos foram com uma expectativa como se fosse um filme cristão e não é um filme cristão ele não vai ser permeado de princípios cristãos mas como cristãos maduros na fé a gente consegue sim assistir e filtrar e reter aquilo que é bom como a própria bíblia fala no mais é isso rolou uma certa confusão na minha sala de cinema vou até tentar colocar um trechinho aqui do story basicamente tiveram pessoas que compraram um lugar e estavam sentando em outros lugares e aí deu uma confusão dentro da sala porque pararam o filme todo mundo começou a vaiar e foram trocando os lugares e o pessoal vaiando demorou um bocadinho até pra voltar e aí quando voltou a sessão eles voltaram um filme assim bastante tanto que teve um pedação que a gente reassistiu mas enfim rolou essa confusão e se você não me acompanha no Instagram já me acompanha por lá porque de vez em quando eu posto essas coisas aí em tempo real o pessoal fica lá meu Deus o que que aconteceu com outro barraco é por causa disso e é isso gente eu fiz até um suspense eu tinha gostado eu não tinha gostado então me segue lá pelo Instagram pra eu poder estar acompanhando em tempo real também é isso eu acho que eu até passei por uma situação assim que eu logo depois de assistir o filme que eu vou contar na verdade eu vou contar aqui agora assim que eu saí eu fiquei esperando o Uber e eu não conseguia chamar eu chamava, chamava não conseguia, não conseguia e sempre que eu peço Uber carro de aplicativo eu eu fico muito nervosa assim porque tem muitos casos né sequestro, abuso e enfim e eu fico com medo eu fico né meio receosa e aí ninguém aceitava a corrida quando aceitou foi uma mulher então eu fiquei super tranquila só que a mulher aceitou e tava indo pro outro lado da cidade eu falei ah não dá aí eu cancelei e aí eu chamei aí apareceu um homem aceitou só que depois ele cancelou e eu já tava ficando nervosa e aí teve uma hora que o shopping falou pra gente sair lá de dentro porque eles já iam fechar tudo a gente ia ter que ficar esperando na rua e assim aqui onde eu moro é bem seguro então estaria tudo bem eu ficar lá fora até porque tinham outras pessoas só que eu tava super nervosa e eu não conseguia chamar o Uber não conseguia chamar o Uber eu tive que ligar pro meu pai acordar meu pai pra ele ir me buscar então assim são nesses momentos que tipo assim se eu fosse um homem eu iria andando sabe eu iria tranquilamente andando do shopping pra minha casa não é tão longe eu poderia andar tranquilamente mas eu sou mulher entende? é esse ponto que é muito complicado e ao mesmo tempo se eu tivesse acompanhado de algum amigo de um homem junto comigo eu poderia ir andando também porque eu teria a convicção de que nada ia acontecer porque os homens se respeitam mas não respeitam as mulheres e o filme ele fala muito sobre isso sabe sobre todo mundo odeia as mulheres as mulheres se odeiam entre si os homens odeiam as mulheres a mulher odeia ela mesma então tipo assim o filme bate muito sobre isso porém tem pessoas que se incomodam por achar que isso ai é muita militância mas não é a realidade que a gente vive e eu acho que quem se propô a ir de mente aberta pra receber esse filme e realmente pegar o filme e comparar com vivências do dia a dia se você não identificar no filme nada que já aconteceu com você ou com uma amiga sua você é muito privilegiado e privilegiada porque eu vi centenas de situações que aconteceram ali no filme que eu já vi acontecer com amigas com conhecidas com colegas com relatos de outras pessoas então assim se você assistir um filme e realmente achar que é uma viagem que é muito militante que nossa é um exagero você é muito privilegiada e eu queria ser você porque a nossa realidade é muito do que é mostrado ali no filme e eu acredito muito no movimento de dar voz às mulheres como o filme passa agora eu vou parar de falar porque senão eu vou acabar dando spoiler e é isso gente espero que tenham gostado desse vídeo não ficou um vídeo tão curto assim mas ficou curto não vai ter muita inserção de imagens e vídeos e tal porque vai ser uma coisa mais simples é uma opinião sem spoilers mas em breve já vem a opinião com spoilers onde eu vou tentar trazer aqui uma mensagem como eu sempre trago nos vídeos eu vou debater alguns pontos do filme que eu achei legal eu talvez eu vou falar de alguns pontos que enquanto cristã eu não gostei tanto mas ensinar vocês a filtrar o que a gente pode reter de informação como a Bíblia fala a gente pode reter aquilo que nos é bom e descartar as outras coisas que vão contra os nossos valores e os nossos princípios e tá tudo bem eu acho que a gente tem a capacidade sim de fazer isso e eu faço isso muito aqui no canal quem já me acompanha conhece e sabe como é que é e é isso gente espero que tenham gostado desse vídeo se você gostou já se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos deixa teu like nesse vídeo pra que ele possa ser recomendado pra mais pessoas e é isso eu vou fazer também um vídeo com spoilers eu vou fazer um vídeo com referências que aparecem no filme da Barbie eu vou fazer um vídeo reagindo a opinião da Isabela Boscov porque vocês amaram o vídeo que eu reagi a opinião dela sobre a pequena sereia é um vídeo que tá dando muito certo e não deu direitos autorais então eu vou assistir o vídeo dela vou reagir aqui com vocês e é isso gente vem muito conteúdo por aí tô super empolgada Diário de uma Princesa Desastrada 2 já vai começar a ser vendida agora então também vai vir conteúdo sobre Diário de uma Princesa Desastrada então se você gosta já se inscreve pra não perder e é isso vou parar de falar se não fico eternamente falando porque esse filme foi o melhor do ano pra mim até agora tchau 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 Tchau